Responde uma coisa aqui, você acha que você se comunica bem? Mas se comunica bem de verdade? Você acha que o que você fala fica claro, fica conciso, fica direto? Eu mesmo abri o canal do YouTube com o intuito de melhorar a minha comunicação e tô sempre procurando uma melhora, tá bom? Até aceito os feedbacks de vocês, costumam ter comentários, que são pontos que eu preciso melhorar mesmo, tá? Mas hoje eu achei um curso gratuito na fachola com certificado, mas o certificado é pago, tá bom? Da o Nova Cursos que chama Curso de Comunicação e Oratória, tá bom? Ele vai te ensinar algumas dicas ali pra você poder melhorar sua comunicação, sua fala em público, entre outras coisas, questão de postura corporal, enfim, etc. Meu nome é Bruno Suterro do canal Vamos Testar e hoje eu vou te mostrar sobre esse curso do Nova Cursos de Comunicação e Oratória. Antes de começar esse vídeo de hoje, já deixa o like, que o like é bem importante aqui pro canal. Então, sem mais delongas, vamos ver como funciona esse curso de Comunicação e Oratória e vamos testar. Fala, pessoal! Beleza? Vou mostrar aqui pra vocês, então, como funciona esse curso do Nova Cursos, tá? De Oratória, Comunicação e Oratória, tá bom? Curso bem legalzinho, eu gostei, eu fiz, tá? Deixa eu tirar aqui, hoje não. Eu já estou logado na minha conta, como vocês podem ver, mas, entretanto, todavia, vou mostrar uns detalhes pra você e vou logar de novo. O primeiro ponto é que eu vou deixar o link na descrição aqui certinho, tá? Então, eu vou colocar aqui o curso do Nova Cursos, eu vou logar de novo aqui, mas antes de eu logar, deixa eu deixar dois pontos de atenção aqui nessa tela de login. Primeiro ponto que é o seguinte, tá escrito aqui, entrar com o Google, entrar com o Facebook. Eu tentei, no site do Nova Cursos, eu não conseguir fazer esse login rápido com o Google ou o Facebook. e eu estou logado numa conta do Google Chrome aqui em cima, como vocês podem ver, tá bom? Então, não consegui. Tive que fazer o processo normal, preencher e-mail, lá, 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 etc. Aí chegou o e-mail de verificação lá no meu, e aí eu fiz tudo, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Mas eu vou logar aqui pra vocês, então, só pra deixar claro que isso pode acontecer. O segundo ponto é o seguinte, ociosidade. Se você ficar muito tempo ocioso, você é deslogado e tem que voltar a logar novamente, tá bom? Então, eu vou clicar aqui no curso. Sobre o curso, eu vou deixar os links na descrição, tá bom? Então, fiquem tranquilos quanto a isso, que não tem problema nenhum. Eu vou deixar o link do curso aqui certinho pra vocês, tá? Aqui, no curso, ele é todo feito em videoaulas, tá? Tem bastante coisa legal de comunicação e oratória aqui desse curso. Eu achei interessante. Ele aborda alguns temas. Eu vou dar um leve spoiler, assim, mas é bem pouquinho, tá? Ele aborda alguns temas relacionados à parte emocional, às inseguranças, mas também a metodologia de falar a postura corporal, etc e tal. Achei bem legal também. Então, se você quiser, aqui no começo tem as informações importantes, você pode clicar aqui. Eu tô na minha conta já alugada, eu tenho aqui os meus cursos, tá bom? Então, quando você tiver alugado na sua conta, vai aparecer isso, os cursos que você tá fazendo em andamento. Aqui, eu já terminei o curso. Então, aqui, o certificado é pago, o curso é gratuito. Então, você pode fazer o curso, tirar a certificação, etc e tal, e depois pagar ali, caso você queira, tá bom? Você pode se matricular em um novo curso aqui, caso você queira. Tenha separado por áreas, tá? Aqui tem as suas áreas de certificados, eu não perdi nenhum. Os meus pedidos de certificados, caso eu tenha pedido algum aqui, dou nova cursos, né? Eu não pedi nenhum, então tudo bem, né? Se eu tiver pedido, pagado o boleto, o Pix, qualquer coisa assim. Os meus dados e o atendimento. Se você tiver qualquer dúvida, depois de logado, essa parte é importante, você pode vir aqui e solicitar um atendimento por e-mail, tá bom? Você pode verificar isso, ou vir aqui nessa lateral direita aqui, tem ajuda, você busca ajuda aqui, tá? E você pode falar com eles diretamente, também mandar um e-mail por aqui, e etc. Fica a seu critério, o único atendimento que eu achei direto foi e-mail. Não achei ainda um WhatsApp, ou um bot, alguma coisa que atende. Mas um pouco importa que são os cursos, tá? Que é o curso de comunicação e oratória. Então, eu vou clicar aqui, tá bom? E aí, aqui, só para mostrar para vocês, eu concluí aqui os cursos, tá? E já realizei a avaliação. Beleza? Show de bola. Nesse começo do curso, você tem uma apostila, que você pode baixar esse material de PDF aqui, tá? Então, se você quiser baixar, você vai baixando e etc e tal. Não tem problema, vai checando, tem uma parte escrita. Mas as aulas em si, cada aula aqui no cantinho, vou pegar a aula 1 aqui, clicar aqui. Então, cada aula é vídeo. Então, você vai ter o vídeo aqui, vou colocar aqui, a pessoa que eu estou falando também. E aqui tem, o cara está falando embaixo, como se fosse eu fazendo aqui no canal para vocês, tá? os toques aqui deles, etc. Então, a dinâmica das aulas é toda essa aqui. Pá, 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 valendo todos os pormenores aqui, tá? Então, tudo bem. Eu não baixei a apostila, por isso que ele não deu a baixa do curso, mas tudo bem, deixa eu baixar aqui o material, complementar enquanto isso, tá? E ir para marcar a aula como concluída. Beleza? E vou para a próxima, agora deu 100%, beleza. Então, você vai ver o curso aqui, vai ter a aula 1, apresentação, blá, 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 etc. Terminou, beleza. Andei, andei aqui, vi tudo. Ele vai para a próxima aula automaticamente, tá? Aí você só clica para dar o play na aula. Checa muito bem se foi, se aparecesse o checkzinho verde aqui, porque aí ele deu que o módulo, a aula foi concluída. Foi concluída, passa para a próxima e assim sucessivamente. Toda a dinâmica dos vídeos é nessa parte de vídeo, tá bom? Então, tudo vai bem tranquilo, tá? Então, você pode verificar. O link desse curso de comunicação aleatória da UNOVA Cursos vai estar na descrição, tudo certinho. Se você ficar com alguma dúvida, me procura. Me manda aqui nos comentários que eu vou responder vocês. Agora, um dos comentários que costuma aparecer muito quando eu divulgo o vídeo de curso é sobre o certificado e sobre a credibilidade do certificado. Sobre o certificado, tá? Então, vamos ver aqui o certificado. Avaliação e certificado. Eu já realizei a avaliação. Vou pedir o certificado. Vou até colocar aqui no site oficial do NOVA Cursos, tá bom? Aqui. Eu não pedi, né? De certificado. Tem que pedir. Deixa eu colocar aqui. Certificado. Eu não queria perder o NOVA Cursos. Só para a gente ver aqui. Certificação. Eu não quero perder a aba aqui que eu estou mexendo, tá, pessoal? Só para mostrar para vocês. Então, aqui ele fala por que o certificado tem o seu valor. Eu vou deixar esse link também na descrição. Carreira, etc. e tal. São cursos livres. Eles não são reconhecidos pelo MEC oficialmente, tá bom? Então, tenha isso em mente, tá? Eles são reconhecidos. O curso livre não dá acesso à carteira. Então, o certificado vai sair assim, ó. Assistente administrativo, tal, 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 etc. Se você quiser, não tem problema ficar a seu critério escolher isso ou não, tá bom? Tem a validade dele, todos os pormenores, etc. E tem a parte também depois de trás aqui que dá para você ver tudo isso daqui. O valor do certificado... Deixa eu clicar aqui. Cadê esse valor? Preço? Aqui, ó. Perdão. Queria achar, eu estava tentando achar. É R$39,90 por curso, tá? Então, assim, terminou esse curso. Terminei esse curso aqui de oratória, tá? Fiz lá tudo certinho, blá, 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 etc. R$39,90 para emitir o certificado. Ponto, tá? Não importa se é o curso da oratória, se é outro curso. Enfim, todas as daqui. Hoje eu vou falar da oratória, mas depois eu faço outros vídeos falando do portal como um todo. E agora vamos ver a credibilidade do portal. Vamos ver aqui o Nova Cursos no Reclame aqui. Reclame aqui. Vamos ver aqui. Eu nunca vi, tá? Vou ver com vocês a primeira vez. Se eu for surpreendido, vocês vão ser comigo. Só para deixar claro, tá? Então, aqui tem uma reputação indefinida. Opa, reputação definida. Não possui 10 reclamações. Então, tem poucas reclamações, tá bom? Tem a parte do certificado. Ele não está conseguindo acessar o curso, certificado sem validade. Só teve esses dois aqui. Então, assim, não tem ainda um patamar de reclame aqui que seja ruim ou que seja bom. Então, eu acho que fica a seu critério, tá? Se você quiser emitir o certificado ou não. Só queria mostrar para vocês todos os detalhes que eu acho que o reclame aqui é bem importante. Então, no geral aqui... Opa! No geral, esses são os cursos. Esse curso de oratória vai estar disponível aqui para vocês. O curso é inteiro de graça. É bem legal, sugiro que você, assim, o faça. Só que a emissão de certificado é paga. Então, fica a seu critério se você quiser ou não. Conta como horas complementares numa faculdade, num tipo de curso de graduação. Mas não vai ser um substituto para você atuar com isso oficialmente, tá bom? Se você gostou, deixa esse like aí e deixa seu comentário com qualquer dúvida que tenha que eu vou te responder com o maior prazer. Para finalizar o vídeo de hoje, fica a pergunta de sempre. Você gostou do vídeo? O conteúdo fez sentido para você? Você gostou do vídeo? Se você gostou, vou te pedir o like mais uma vez, tá bom? Que o like é bem importante. E toca essa sineta aqui embaixo para você se inscrever no canal e receber as notificações. Temos vídeos novos de segunda e sexta-feiras. E shorts ao longo da semana aí, de acordo com o que for aparecendo, tá bom? Tem muitas vezes que eu consigo fazer três shorts, outras vezes duas. Então, eu estou tentando ali junto casar com um trabalho CLT oficial, tá bom? Fora tudo isso, vou deixar claro que os links de tudo que foi citado vão estar na descrição. Então, tem link lá disponível para você poder checar o curso do Nova Cursos, os detalhes do certificado. O link do reclame aqui vai estar tudo lá, junto com os links das nossas mídias sociais. Então, se vocês puderem seguir a gente em Facebook, Instagram, TikTok, etc., agradeço de coração. Além disso, peço que vocês também deixem comentários se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se vocês acham que esse tipo de curso agrega bastante ou não, que eu vou responder vocês com o maior prazer, fechado. Então, mais uma vez, agradeço quem ficou até o final do vídeo. Beijos e fui! Valeu! Tchau!